Bem-vindo ao nosso espaço para falarmos de empreendedorismo e projeto de vida. Já parou para pensar nessa temática? Pois é, essa é a grande diferença entre as pessoas que voam ou rastejam. E como você quer e merece voar, nós estamos aqui para lhe ajudar. O empreendedorismo antigamente se associava com abrir um negócio, pois hoje em dia esse conceito ampliou muito. Você pode ter um estudante empreendedor, você pode ter um garçom empreendedor, você pode ter um servidor público empreendedor, você pode ter um músico empreendedor, um médico empreendedor. O empreendedorismo, a atitude empreendedora é um ato ético. Significa um compromisso em oferecer o melhor serviço, o melhor produto, a melhor experiência. Saindo do mimimi, não sendo tarefeiro, saindo do comodismo, da superficialidade e se comprometendo a trabalhar com entusiasmo, com energia, buscando a excelência, buscando uma boa experiência para você e para o outro. O empreendedorismo, ele empodera. Tanto aquele que produz o seu melhor, porque a gente fica com orgulho da gente, a gente sente que fez o melhor, a gente dorme em paz, acorda animado, que a gente sente que está no caminho certo na vida. E ele traz ainda mais benefícios para aquele que consome nossos produtos, nossos serviços, aquilo que oferecemos. Uma pessoa empreendedora tem muito mais chance de se tornar relevante, indicada, de fidelizar o cliente, até de ser indicado, sem nem precisar pedir. Por todos esses motivos, nós dizemos que o empreendedorismo é um ato ético. Se você quer uma vida grande, brilhante, bonita, próspera, adote desde já essa atitude. É um convite, diria até uma obrigação de cada um de nós com todos aqueles que convivemos.